As raízes do amor brotam mais de pressa, plantada num coração cheio de bondade, adubada com abraços e muito carinho, enregada com os beijos de felicidade. Prontei minha esperança no chão do seu peito, mas o sol do seu desprezo no clor é o verão. Não deixou que a semente criassem raízes, esticaram na espinhagem do seu coração. Amor que não tem raízes, não há pouco, quase nada, nasce na boca da noite, pra morrer de madrugada. Oh, saudade! Raízes de amor sincero não terminam nunca, cai o tronco e elas ficam numa longa espera. Que as chuvas de ternura sobre piedras cheguem, para se vestirem de novo numa primavera. O amor que eu perdi me deixou raízes, hoje apenas não nasceu que ela me fez. Um louco abraço apertado nos reconcilhamos, pelo bem que eu sinto a aurora brilhar outra vez. Amor que não tem raízes, não há pouco, quase nada, nasce na boca da noite, pra morrer de madrugada. Ae! Amor que não tem raízes, não há pouco, quase nada, nasce na boca da noite. Amor que não tem raízes, não há pouco, quase nada, nasce na boca da noite. Amor que não tem raízes, não há pouco, quase nada, nasce na boca da noite. Amor que não tem raízes, não há pouco, quase nada, nasce na boca da noite.